Em algumas imagens, a menina de apenas 11 anos de idade aparece muito machucada. A responsável pela agressão, a mesma que tem o papel de amar, de cuidar e de proteger. A mãe da criança. A mãe da menina, que tem 27 anos, bateu na filha com uma sandália e com um cabo de vassoura. Os vizinhos escutaram os gritos e correram para ajudar. Essas imagens mostram a criança já no terraço da casa da bisavó, que mora ao lado da casa dela. É possível ouvir uma discussão entre os vizinhos e a mãe da menina. A vizinha que socorreu a criança conta que a mãe estava impedindo que a filha fosse levada ao hospital. As imagens mostram o momento em que a criança chega à unidade de saúde. Uma policial militar se aproxima, agride e algema a mãe da menina. Foi tu que fizesse isso? Foi tu que fizesse isso? Foi tu que fizesse isso com ela? Foi? Pronto? Pronto. Você não gosta de bater, né? Você não gosta de bater? Você não gosta? A mulher de 27 anos e autuada em flagrante por lesão corporal por violência doméstica. A avó dela, que cria o filho caçula de 5 anos dela e dá suporte na criação da menina de 11 anos e do outro filho de 9, conta que a neta estava enfrentando problemas pessoais e que estava medicada quando agrediu a filha. Ela conseguiu dormir. Já havia dias que ela não dormia. Então ela... Se eu vou tomar esses dois comprimidos e vou tentar dormir. A criança, no caso, ela pegou uma briga com o irmão dentro de casa. Que briga foi essa? Que eles se agarraram e embolando, entendeu? Ela levantou-se, pegou a sandália e começou a bater no menino. O conselho tutelar do município afirmou que não havia registro contra a mãe da criança. No entanto, quando foi ouvida, a menina relatou que sofria maus tratos. A criança relatou espontaneamente que a sua genitora chegou a queimá-la com a chapinha quente quando ela tinha apenas 4 a 5 anos de idade. Ela não soube relatar a data, a idade, mas trouxe também para o conselho tutelar que a mãe dava remédio, medicações para que ela pudesse dormir e que a mãe pudesse colocar homens dentro da casa. A criança, elas já estão protegidas, ela foi entregue à família extensa. Enquanto a questão de guarda, quem vai ficar, né? Existe o pai aí também que vai lutar por essa guarda, acredito. Tanto quanto existe também uma avó paterna que também tem o desejo de cuidar da criança. Mas isso aí, quem vai decidir vai ser a justiça. Sai, sai, sai! Deixa ela ir para o hospital, vai para o hospital, vai para o hospital. Agora, a policial vai falar. Vamos ouvi-la. Eu tive apoio do começo ao fim. Tanto dos meus colegas que estavam de serviço no dia, quanto os que estavam de folga. Vem me ajudando até hoje. O oficial que estava no dia me deu o maior apoio. O comandante do batalhão também. Porém, eu faço parte de uma instituição militar, onde tem vários procedimentos que são de praxe. Eu não sei se eu vou ser punida, porém, se for punida, eu vou cumprir. Eu vou cumprir, porque estamos sujeitos a falha. Eu falhei, porém, atrás de uma farda existem seres humanos. Enquanto o serviço de segurança pública for efetuado por pessoas e não for substituído por máquinas, robôs ou algo parecido, vai haver falhas. E por trás de uma farda existem pessoas, né? Eu amo minha profissão. E hoje a minha maior preocupação não é engajamento, não é a quantidade de xingamento que eu estou recebendo. Não é se eu vou ser punida ou não. A minha principal preocupação é a saúde da criança, como é que ela está, porque ela sofreu agressões físicas e principalmente psicológicas. E hoje a minha principal preocupação é a saúde da criança.